Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Hoje eu vou estar falando sobre censura na internet. Dá pra acreditar? Pois é, você consegue acreditar numa coisa dessa? Um deputado tentando censurar a internet? O que ele quer, na verdade, é que todos os vídeos que falem mal de qualquer político seja retirado do ar. Mas aí fica a minha pergunta. Cadê a liberdade de expressão? Já não basta esse monte de político fazer esse monte de palhaçada e a gente ainda não tem nem o direito de brigar, xingar, enxovalhar, de pôr a boca no trombone? Bom, pelo que eu saiba, político é o empregado da gente. Ele tá lá para nos representar. Então, eu como chefe dele, eu tenho todo o direito de resmulgar. Porque é tanta palhaçada e agora a pessoa que trabalha pra mim quer começar a me dar ordens. Olha, eu não sou uma pessoa burra, eu sou um cara esclarecido. Claro que eu não sou o dono da verdade. Então, se você falar mal de uma pessoa, se você acusa uma pessoa sem prova, você vai acabar pagando por isso. Seja na justiça, mas tudo tem uma reação. Qualquer ação provoca uma reação. Mas, por favor, não venha tentar calar nossa boca. Porque, afinal de contas, o que vocês têm que saber, senhores deputados, é que somos nós que colocamos vocês aí no poder. Mas, infelizmente, a gente tem uma população que não sabe em quem vota. E pior do que isso, que não lembra em quem votou. E que é pior do que isso, que não acompanha o que tá acontecendo. Então, vem um bando de deputados que não quer trabalhar, que não quer fazer absolutamente nada, que quer usar de mão grude pras coisas, e ficam fazendo projetos idiotas, coisas sem noção, coisas sem sentido. Olha, eu não tô falando que esse deputado, ele é corrupto, porque eu não conheço. Mas o que eu acho é que o senhor precisa encontrar alguma coisa pra fazer. O senhor precisa trabalhar. Afinal de contas, quem paga o seu salário, de todas essas pessoas que estão aí ao seu redor, somos nós. E não se esqueça, você é nosso empregado. E o que que tá acontecendo? Tá rolando na internet mais uma petição pra acabar com essa barbaridade. Talvez isso não dê em nada, mas a gente tem que tentar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar falando pra você assinar isso, ou assinar aquilo, ou seja lá o que for. Mas muita gente me pediu pra dar o caminho das pedras. Bom, o caminho das pedras é muito simples. Primeiro, saiba quem você tá votando, saiba quem você tá colocando no poder, e saiba exigir os seus direitos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, preste atenção nessas pessoas pra você não votar nelas novamente. Então, você tem o poder de mudar isso. Presta atenção. Mas eu não sei, parece que as pessoas estão mais preocupadas com carnaval, com novela das oito, e com bababá, e com barbaridades que não tem nada a ver. Então, se você não quiser ficar morando num país onde você passa por esse tipo de barbaridade, onde você é roubado, onde você é escandalizado o tempo todo, onde você vê tantas verbas públicas sendo roubadas, onde você vê tanta coisa errada, aprenda a votar. Não tem jeito. E eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque eu não moro mais no Brasil. E mesmo não morando no Brasil, eu não desisti de lutar por esse país. Apesar que tem horas que cansa. Porque onde eu tô, eu tô muito bem obrigado. Eu moro num país civilizado, onde as pessoas sabem votar, onde as pessoas sabem escolher, onde as pessoas exigem os seus direitos, onde as pessoas fazem políticos trabalhar. Aqui na Austrália, claro que acontece uma coisa ou outra errada, mas não é esse oba-oba igual que acontece no Brasil. Bom, mas eu não quero sair de foco, então eu vou estar te falando de outro caminho das pedras. Existe na internet um site chamado avaaz.org. Basicamente, o que é esse site? É um site onde qualquer pessoa pode criar uma petição para reclamar de alguma coisa que a esteja incomodando. Muitas vezes vão ter petições nesse site que a organização, eu não diria que não concorda, mas assim, não expressa o que eles pensam. Mas como é um serviço gratuito, onde todo mundo tem liberdade de expressão, todo mundo pode criar uma petição. E agora o que tá rolando é uma petição para acabar com esse absurdo, porque não faz sentido nenhum políticos ficarem estressadinhos. O que esses políticos precisam saber é que eles precisam trabalhar, precisam criar leis que realmente funcionem, precisam pensar em coisas que ajudem a população e não coisas que atrapalhem a população, e não coisas que só priorizem as pontagens deles. Gente, mais uma vez, presta atenção em quem você vota, olha as pessoas que você coloca lá para te representar, abre o olho, deixa de ser tonto, deixa de ser essa coisa que não pensa, porque brasileiro não pode viver sempre desse jeito, pelo amor de Deus. Ou seja, esse político em questão, e alguns políticos querem tirar a única coisa que ainda nos resta, que é a liberdade de expressão. Daqui a pouco, o Brasil vai virar uma China, onde você não pode ver Facebook, você não pode ver YouTube, você não pode ver Google, você não pode ver nada. Agora imagina, eu quero criar um vídeo como esse, se esse deputado se sentir ressentido, e olha que eu não estou falando mal dele, em nenhum momento eu falei, aliás, eu estou falando para ele trabalhar, que é outra coisa, ele pode exigir que meu vídeo seja tirado do ar. Por quê? Qual é a minha liberdade de expressão? Eu não posso reclamar de uma lei absurda, de uma coisa ridícula que ele está tentando fazer, eu não tenho esse direito, não? Encarregada de defender a imagem da casa e dos deputados federais, a Procuradoria da Câmara quer controlar a internet para tirar do ar vídeos e comentários que desagradam aos parlamentares. O órgão jurídico da Câmara recebe pelo menos duas reclamações por mês sobre textos de blogs e vídeos postados em sites que são considerados ofensivos ou caluniosos contra os deputados. Foram cerca de 30 reclamações desde janeiro de 2012, de acordo com a assessoria da Câmara. A maior parte é relativa a conteúdo publicado no portal Blogger ou no site de vídeos do YouTube. Duas das maiores marcas pertencentes ao Google. Agora o que fala o deputado que quer acabar com a nossa liberdade de expressão? Abre aspas. Uma coisa é a boa informação, outra coisa é a informação incorreta. Ninguém pode publicar algo ofensivo, errado, inverídico. Quando isso acontece, temos que levar a questão à frente e, lamentavelmente, muitas vezes chegar aos tribunais. Fecha aspas. Afirma o novo Procurador-Geral da Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do DEM Bahia. Gente, será que, como ele fala, a gente não tem o direito de publicar nada ofensivo, errado e inverídico? E o que a maioria dos políticos no Brasil fazem? Então, por favor, deputado, vai criar leis que ajudem a população que colocou você aí. Vai prestar atenção em coisas mais pertinentes para serem feitas. Deixa as pessoas falarem, as pessoas têm esse direito, como vocês também têm o direito de fazer esse monte de barbaridade. Eu não concordo, mas vocês fazem. Então, deixa a gente se expressar, deixa a gente brigar, deixa a gente gritar, sim, porque... cansa, né? Aliás, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é um deputado? O intuito do meu blog é alertar você que me assiste para prestar atenção nessas barbaridades. Mais uma vez, eu moro num país civilizado. Por que o Brasil não pode ser também? Então, se você quiser assinar essa petição, ela está no site www.avaaz.org. O link está aí embaixo, na barra de descrição do meu canal. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ah, e aprenda a votar, ok? Tchau.